Fala galera, estamos no alto pico do Itapê, agora vamos lá no Mirante Pires lá na frente, olha o parceiro, olha o Léo passando aí, parceiro Léo, vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Impressante, olha lá, tem um pirâmide, olha o Máquina Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá